Oi, tudo bem? Meu nome é Rosanira. Rosanira Leite é o nome do canal. Tudo bem com você? Eu espero que sim, esteja tudo bem. Vamos aqui, meu nome é Rosanira, né, como eu já te falei. Tenho que fazer aqui uma misturinha, canal aqui de misturinhas, vlogs, resenhas. E eu sempre estou por aqui, estou postando assim umas receitinhas, as misturinhas, para estar ajudando assim, dar melhoradinha, uma organizadinha assim na nossa pele, para dar uma limpada, tirar as manchinhas, ruguinhas, ruguinhas fininhas. Então, eu estou sempre por aqui postando as receitinhas também. Posto vlogs, resenhas e é isso aí. E hoje eu vim fazer aqui mais uma receitinha, para nós estar arrumando, né, limpando a pele. São dois produtos. Hoje eu vou usar só dois produtos, que você com certeza vai ter aí na sua casa. Pelo menos um desses produtos, a maioria das pessoas tem em casa, que é o cominho. Muita gente tem cominho em casa, que é um tempero, né, a gente usa na cozinha. Muita gente tem, muita gente gosta de usar, que é excelente para temperar nossa carne, feijão, arroz. Arroz não. Carne, pode colocar no feijão também. Enfim, pode temperar tudo, peixes, frangos. Enfim, pode, é um tempero. A gente usa aí na cozinha direto. Eu pelo menos uso, né, eu gosto de ter. Este aqui é o das misturinhas, o da cozinha pra lá. Este aqui fica aqui. Pois bem, então o outro produto que nós vamos usar é argila. Nós vamos usar hoje uma argila branca, porque ela é para todos os tipos de pele. Então nós vamos usar a argila branca e o cominho. Para a gente estar hidratando, esfoliando, que também é um esfoliante, que ele tem assim uns granuzinhos, o cominho. Você pode estar esfoliando, fazendo uma leve esfoliação e deixar na sua pele. Ok? Então, o cominho, ele é um excelente hidratante pra pele. E ele é também um esfoliante, porque ele ajuda na flacidez da nossa pele. Deixa eu dar uma lida aqui, porque é uma receita que eu peguei de uma colega dos Estados Unidos. Não, de onde que ela é. Eu esqueci o nome do lugar, mas é de um país aí fora. Eu peguei com ela. O nome dela, ó, as letrinhas. O, H, O, B, I, F, U, N. É esse o nome dela. Mas eu não sei pronunciar, mas eu decorei as letras. Este é o canal dela. É só colocar lá que vocês vão encontrar. Esta receita eu peguei com ela. Eu pego muitas receitinhas com ela, que ela é ótima, maravilhosa. Então, é assim. É esta receitinha com o cominho. Eu já fiz até outra receitinha dessa, mas só que eu fiz com o açafrão. Que é excelente clareador, né? E com a argila, ela vai estar hidratando e vai estar cicatrizando as espinhas, cravos. Essas coisas assim, né? Que aparecem nas suas aí. Vai estar clareando as manchas, manchinhas. O cominho, ele ajuda na flacidez da pele. Ele tem um efeito antioxidante e antibacteriano. E aí, ela deixa a nossa pele saudável, porque ela contém estas propriedades da nossa pele. E ela ajuda a reduzir os sinais de envelhecimento. Ela é excelente, o cominho para a pele. E ajuda a combater os radicais livres. É muito bom, gente. E é além que também contém a vitamina E. Que a vitamina E é muito bom para a pele, né? Já sabemos disso. E a nossa argila vai estar dando aquela clareadinha e fechando os poros, ok? Então, vamos para o nosso passo a passo da nossa misturinha de hoje. Que é a máscara de tratamento anti-rugas. O cominho, ele é para rugas, ok? Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. O que eu vou usar, então, né? Como eu já falei, vamos usar aqui a argila. Argila branca, que é para todos os tipos de pele. Vamos usar o cominho e água. A água é sempre limpinha, gente. Essa água eu peguei do filtro. Meu filtro é de barro. Bem limpa mesmo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o passo a passo para a gente estar... Vou baixar aqui, dá licença, para estar mostrando para vocês aqui o passo a passo, ok? Acho que aqui já dá para ver, né? Aqui, vamos colocar mais para cá. Aqui é o caderno de receita, deixa para lá. E vamos lá. Vou fazer a demonstração aqui só para o rosto. Então, vou colocar só uma espátulazinha, que é a quantidade da... Daquela colherzinha de café. E... E vou colocar a mesma quantidade do... Do cominho. Mesma quantidade que você põe da argila, você põe também do cominho, ok? Tá bom? Então, vamos aqui. Aqui, nós vamos colocando aos poucos. Afastar um pouco mais para cá, assim. Aos poucos, para não ficar nem muito mole, nem muito... Nem muito grossa. Que é para estar só aderindo mesmo na pele. Aí, você só mexe. É uma receitinha facinho. É bem rapidinho. No instante, você faz essa misturinha. Depois de pronta, aqui já está pronta, né? Dar assim uma... Uma emboladinha aqui, mas é rapidinho. Ela desmancha. Ó, já está pronta aqui a nossa misturinha. Tá bom? Ó, foi rápido, né? Tá vendo aí como é que fica? Argila e cominho. Depois dela pronta, nós vamos agora colocar no rosto. Então, deixa eu subir novamente. Só um instante aqui. Subir aqui novamente, para você estar me vendo. E aí, cheguei. E aí, cheguei. Você está me vendo aqui. Aqui, tá bom? Para você estar vendo, eu vou colocar no rosto. Então, é o seguinte. Você vai colocar no rosto. Seu rosto já está limpo, né? É, você dá uma lavadinha com um pouco de sabonete líquido, ou sabonete em barra mesmo. Aí, faz aquela espuma, põe um pouco de bicarbonato, ou um pouco de... Pode ser o sal grosso. Para dar uma pequena esfoliada. Tá certo? Só de leve mesmo. Só dá lá aquela lavada com um pouco de bicarbonato. Só para estar dando aquela lavadinha mesmo, para estar esfoliando. E aqui, você começa a passar no seu rosto. Deixa eu ver se dá certo aqui com o pincel, né? Se não, a gente... Mas, só que eu vou esfoliar. É interessante que seja com a mão, ou sei lá. Mas, vamos com aqui com o pincel, né? Aqui, você pode estar esfoliando o seu rosto também, viu? Você passa no tom do seu rosto. E depois, você dá aquela esfoliadinha. Olha, bem rapidinho. Você deixa aqui 15 minutos. No máximo, de 10 a 15 minutos, você passa... Você deixa aqui no seu rosto. Lembrando que faça o teste alérgico. O que é bom para mim, pode não ser bom para você. Entendeu? Aí, o negócio... Eu não aconselho. Eu sempre aconselho. Quer dizer, eu sempre aconselho. Faça o teste alérgico. Não deixe de fazer o teste alérgico. Que pode irritar essa pele. Eu não tenho problema, não. Já tive com outras coisas. Quer dizer, outras coisas, não. Na verdade, só tive com uma coisa. Ó. É rapidinho. Você passa aqui. Tá vendo? Bem rápido. Você deixa aqui 10 a 15 minutos. No máximo, 15 minutos. E retira. Aí, a gente está aqui. Espera. Você vai assistir aí mais um videozinho. Enquanto espera. Se você não é inscrito, você se inscreve. Aí, você deixa seu like. Se você tiver gostado. E deixa um comentário aí. Me diga o que você achou dessa receitinha. Tá bom? Então, eu vou esperar aqui meus 15 minutinhos. 10 minutinhos, que seja. E eu volto já para nós finalizar aqui esta máscara. Tá certo? Máscara de hidratação. Cuminho e argila. A gente volta já para finalizar essa receitinha. Vem aqui. Só um instante. Voltei aqui para a gente finalizar aqui a nossa receitinha, né? Porque depois, quando você tira do seu rosto, olha como fica a minha pele. Bem limpa. Super limpa, né? Tá uma branca. Daqui a pouco eu vou fazer também. Ah, você pode passar no pescoço e no colo, viu? É porque eu passei aqui só no rosto, só para fazer a demonstração. Você pode estar usando no pescoço, no colo. O que sobrou, que eu não passei, eu vou usar nas mãos. Porque quando eu uso o esfoliante, que eu uso no rosto, eu uso no corpo também. Como sobrou um pouco, sobrou, né? Eu vou usar nas mãos. Então, aqui nós terminamos esse vídeo, dizendo, vou usar logo depois aqui o óleo de rícino, né? E agora eu vou tirar daqui, porque tem uma pessoinha que falou aqui. Pois então, até a próxima. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações. Tá bom? Deixe seu comentário aí. Tchau. Até a próxima.